Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora começando mais um programa da série dos elementos químicos, elementos importantíssimos para tudo ao nosso redor, natureza é feita deles. E hoje, o elemento em destaque é o zinco. O zinco é um elemento químico de símbolo Z maiúsculo N minúsculo. Número atômico 30, massa atômica 65,4 unidades atômicas. A temperatura ambiente, o zinco encontra-se no estado sólido. Está situado no grupo 12 e quarto período da tabela periódica. Esse metal de coloração branca, um pouco azulada, com brilho metálico, ele tem ponto de fusão 419,5 graus Celsius, baixo. E um ponto de ebulição em 907 graus Celsius. A temperatura ambiente, ele é relativamente maleável e torna-se ainda mais maleável quando você leva a temperatura para entre 100 e 150 graus Celsius. Tornando ele, inclusive, possível de ser, fabricar peças com o elemento zinco. Os principais minérios para obtenção do zinco são a Vilemita, Smitsonita, Calamina, Vurtisita, Zincita e Franklinita. É muitos, diversos minerais presentes na crosta terrestre que apresentam zinco em abundância e, portanto, podem ser extraídos desses minerais. As ligas metálicas de zinco foram utilizadas durante séculos para peças, tanto de latão, compondo ligas, e encontram-se peças contendo zinco já datadas de 1000 a 1400 a.C. Devido ao seu baixo ponto de fusão e reatividade química, o metal tende a evaporar-se, motivo pelo qual a verdadeira natureza do zinco não foi compreendida pelos antigos... Em 1746, o químico alemão Andreas Magrath descobriu como isolar o zinco, aquecendo o carbono e calamina. O metal é empregado para formar numerosas ligas, principalmente com o alumínio, o magnésio e o cobre, obviamente, formando o latão, que é amplamente utilizado em terminais elétricos, produção de joias, objuterias, corpo de cadeados, instrumentos musicais de sopro, como trompete, pistão e assim por diante. E até mesmo armamentos de relativamente grande porte podem ser feitos com ligas metálicas contendo zinco em grande quantidade. Muito bem, para se produzir peças fundidas, também, que são amplamente utilizadas em tudo, porque você faz a fusão do elemento, coloca no molde e tira a peça, o zinco é muito, muito utilizado em vários setores industriais, inclusive a indústria automotiva, elétrica e a de ferramentas de um modo geral. E o zinco também é usado extensivamente para galvanizar outros metais, como o ferro, o aço, para evitar a corrosão, principalmente na atmosfera. De primeiro, era comum termos calhas todas zincadas, e ainda até hoje temos, né? Ou mesmo folhas metálicas que eram utilizadas para telhados e assim por diante, porque evita a corrosão atmosférica, né? Então é muito interessante. Então é muito usado na construção civil, na indústria automobilística, e muitas partes de produtos que são consumidos utilizam o zinco. O ósseo de zinco é um material único e muito útil para a civilização moderna. É amplamente utilizado na fabricação de tintas, produtos de borracha, cosméticos, fármacos, revestimentos para pisos, plásticos, materiais de impressão, sabão, as baterias do carro que tem zinco e cobre. Na indústria têxtil, muito é utilizado o zinco, e também equipamentos elétricos e outros produtos de um modo geral. Então o zinco também é um desses elementos que está presente ao nosso redor de forma marcante. O sulfeto de zinco é usado na fabricação de mostradores luminosos, telas, raio-x e luzes fluorescentes. Aquele pozinho branco, naquelas lâmpadas fluorescentes antigas, era um sulfeto de zinco, que era utilizado para converter luz ultravioleta em luz branca, dando chance de iluminar bem o ambiente. O zinco, além de ser um elemento essencial no crescimento de seres humanos e animais, onde testes mostram que animais deficientes em zinco precisam de 50% a mais de alimento para ganhar a mesma quantidade de peso de um animal com zinco suficiente em dose adequada. O zinco está presente em várias enzimas distribuídas pelo corpo humano e por isso é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, auxiliando na cicatrização de ferimentos e na síntese de proteínas através da sua participação, sendo importante para manter o equilíbrio ácido básico do organismo e também manter em ordem as percepções de sabor e odor. Além dos problemas de crescimento, nos humanos, a deficiência de zinco pode provocar perda de cabelo, impotência sexual, lesões oculares, problemas de pele, diarreia, depressão e perda de peso. Para suprir a quantidade necessária de zinco, deve-se ingerir carnes vermelhas, aves, germe de trigo, semente de abóbora, ovos, mostarda em pó e nozes. São alguns dos alimentos ricos em zinco e que provê para o nosso corpo aquilo que a gente precisa. Embora o zinco seja um requisito essencial para uma boa saúde, o acesso dele, como sempre, também é prejudicial. A absorção excessiva de zinco suprime a absorção de cobre e de ferro. O zinco metálico não é considerado tóxico, porém, alguns dos seus compostos, como o óxido e o sulfeto, são considerados nocivos para a saúde. Muito bem, o zinco é um elemento também, junto com o níquel, cobre, fantástico, que ajuda e tem ajudado e continua ajudando o avanço da tecnologia e da economia do mundo. Esta foi uma breve história do nosso querido elemento zinco. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los no próximo programa com mais um elemento químico compondo a nossa tabela periódica. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho